Bolsonaro é um fuleiro, um presidente rabo de cabra, mole. Paciência tem limite, minha gente. Nós temos um presidente da República que entregou hoje para reduzir o salário de todo mundo, de todos os servidores federais, quebrando a estabilidade do emprego. Pagou uma diária de 36 mil reais, ou até o mais caro do mundo para vagabundar, que não faz nada, não sabe nem falar, não sabe nem falar o animal, envergonhando a gente lá fora, Bolsonaro é uma vergonha, Bolsonaro é uma vergonha, é uma quadrilha, quadrilha, os metralhas, pai metralha, filho metralha, três metralhinhas, vagabundo que nunca, não tem uma carteira assinada na família Bolsonaro. Não tem uma carteira assinada. É três vagabundo, paga o dinheiro público. E Sérgio Moro, que é outro picareta, segurando a onda. Eu não sei quem é uma picareta. Aí disseram, não, o caso de Marielle e Franco, vão botar para Moro. A raposa vai cuidar do galinheiro, né? Vão prender o povo do porteiro. O segredo da morte de Marielle está na casa 58. Gente ruim, gente do mal, só faz o mal para o brasileiro. Portanto, eu quero dizer aqui o seguinte, Bolsonaro é a besta-fera solta. É a besta-fera solta. O povo está vendo que é Bolsonaro. É a besta-fera, sete e dez pragas do Egito. E aí, prova o contrário para mim. O que é que ele fez para o trabalhador, para o povo brasileiro? A não ser passear e gastar trinta e seis mil reais em uma tela de hotel. Estourou o cartão corporativo e ninguém investiga esse ladrão. Isso é uma vergonha. Que bexiga da boca é essa?